Não vou. Respeito a vossa excelência. Com a palavra o deputado Alessio Silva. Pois então, olha só pessoal, até o início da sessão o meu nome estava ali no painel. Estava ali no painel. Acabei de receber a comunicação que eu fui excluída da CFT por parte do meu partido. Aliás, meu partido até esse dado momento. Esse partido não é do governo, esse partido não é do Bolsonaro. Esse partido só quer dinheiro. E se dane o povo brasileiro. Isso aqui é dinheiro. Partido pequeno, nanico, que chegou onde chegou só por parte, por culpa de quem? Por causa de Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, esse partido não teria nem passado na cláusula de barreira. Não teria passado. Deputado Alê, eu entendo vossa excelência a indignação, mas nós precisamos continuar com os trabalhos e estar fugindo do escopo dos trabalhos dessa comissão. Eu sou de um partido que não tem problemas. Deputado Enio é de um partido que não tem problemas. Deputados todos aqui são de partidos que não tem problema o partido. O problema são algumas pessoas que estão nos partidos. Inclusive o meu partido. Então fica uma situação muito... Vai virar um debate aqui de colegas de vossa excelência que vão também me pedir a palavra para poder responder. Eu concedo a palavra a vossa excelência para falar dos trabalhos dessa comissão e até mesmo quero fazer aqui de público um elogio aos trabalhos de vossa excelência que se propôs durante esses meses todos a defender não só o que vossa excelência pensa, mas também o pensamento de um governo. Que não tenho nenhuma dúvida de que a maior parte dos requerimentos de vossa excelência de adiamento de discussão, de retirada de pauta foi por orientação do próprio governo. E vossa excelência como é presidenta do governo fez aqui um trabalho muito importante nessa comissão e com respeito de todos os colegas. Então eu concedo a palavra a vossa excelência para falar sobre o trabalho de vossa excelência nessa comissão. Só retificando excelência, realmente, lá tem muita gente boa. Espero que eles sobrevivam, porque eu estou lutando para sobreviver. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto